Música O segundo semestre letivo de 2017 está começando nesta semana e nós damos as boas-vindas aos novos estudantes e também àqueles que estão retornando do recesso. E aproveitamos para lembrar que os estudantes que têm renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa têm direito de se cadastrar no Programa de Assistência Estudantil da UFIS, o PROAS. Quem ainda não está cadastrado tem até este domingo, dia 27, para preencher o questionário online no Portal da Assistência Estudantil. Para entregar a documentação, o prazo vai até o dia 6 de setembro. Todas as informações necessárias estão disponíveis no site da PROAS, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania da UFIS. Agora, se você já se formou e está em busca de uma pós-graduação, vai até hoje, dia 25, o período de inscrição para o mestrado em Estudos Linguísticos, oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFIS. São 36 vagas, distribuídas nas três linhas de pesquisa do programa. O edital completo está disponível no site linguística.ufis.br. Já no dia 1º de setembro, abrem as inscrições para o processo seletivo do mestrado em Comunicação e Territorialidades. São 18 vagas e é possível escolher entre duas linhas de pesquisa. Os candidatos podem se inscrever até o dia 11 de outubro. O edital completo está disponível no site comunicaçãosocial.ufis.br. E neste domingo, dia 27, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo apresenta um programa especialmente voltado para as crianças no teatro universitário. É a série Concertos para a Família. Nessa apresentação, tanto os músicos quanto o maestro interagem com a plateia, falando sobre os instrumentos musicais e contando curiosidades sobre as obras clássicas. O espetáculo começa às 11 horas da manhã e tem duração de uma hora. Os ingressos custam apenas R$ 2,00 inteira e podem ser adquiridos com antecedência na bilheteria do teatro. E para quem gosta de cinema, entre o dia 28 e o dia 31 de agosto, acontece a 12ª Mostra Produção Independente Aldeias no Cine Jardins, em Vitória. Serão exibidos os mais recentes filmes locais na Mostra Competitiva Capixaba e também produções nacionais na Mostra Paralela. Para conferir a programação e outras informações, acesse o evento da Mostra no Facebook. E tem exposição rolando na Biblioteca Central. Até o dia 9 de setembro, quem passa por aqui pode conferir a exposição Africanidades e seus zeladores, identidades, religiosidades e patrimônio cultural. A exposição conta com fotos dos zeladores e símbolos sagrados do universo cultural das comunidades de terreiros de Vitória e região, e pode ser visitada gratuitamente durante o horário de funcionamento da Biblioteca. Mais informações no site biblioteca.ufis.br Bem, por hoje a gente fica por aqui. E se você quiser enviar sugestões para as próximas agendas, é só mandar para o e-mail tvufis.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto